Olá pessoal do Me Salve, na sequência dessa aula de Números Complexos, agora nós vamos entender um pouquinho sobre as potências de I. Bom, as potências de I, que é a nossa unidade imaginária, sempre é bom lembrar, vou destacar aqui, o I, a nossa unidade imaginária, ela se comporta de forma cíclica, de acordo com as nossas potências, então olha só, vamos pensar aqui, I na zero, qualquer número elevado na zero resulta em quanto? Qualquer número elevado na 1 dá ele mesmo e portanto I. I ao quadrado é a definição, justamente a definição da unidade imaginária e nós colocamos aqui que I ao quadrado vale menos 1. E o I ao cubo, o que vai dar? I ao cubo é a mesma coisa do que I ao quadrado vezes I na 1, certo? E portanto nós vamos chegar em menos I. Se tu quiser fazer a pontinha mais detalhada passo a passo dá a mesma coisa, tá? Então olha só, como isso aqui se comporta de forma cíclica, o que eu vou dizer para vocês? Se nós tivermos aqui na sequência I na 4, I na 5, I na 6, I na 7, quanto que vai ser o resultado desses caras aqui? Bom, o resultado desses caras aqui vai ser sempre esses quatro caras em sequência sempre igual. Então nós vamos chegar em 1, I, menos 1, menos I. Tem gente que faz até música com isso, tá? Eu não gosto. Mas bem, se a gente for contando a partir do zero até lá, por exemplo, se eu tiver I na 27 e quiser saber, o que eu preciso saber? Eu posso ir contando 1, I, menos 1, menos I, 1, I, menos 1, menos I, até chegar no 27 e ver qual é o resultado. Mas a gente tem um método um pouquinho mais fácil para descobrir isso aí. Se a gente tiver outros expoentes, ou seja, expoentes grandes, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir por quatro o valor desse expoente. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é que vale I na 27, como eu dei, por exemplo, para vocês agora há pouco. Bom, não vou ficar contando 27 vezes isso daqui nos dedos. Então olha só, pega o teu 27, e divide por 4. Repara, como é que vai ficar? 5 vezes 4 dá 20, 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 4 dá 24, 27 menos 24 dá 3. Esse cara aqui que sobrou aqui para ti, esse número ele sempre vai ser menor do que 4, você concorda comigo? Porque se ele for maior do que 4, eu posso dividir mais uma vez, esse é o princípio básico da divisão. Então esse resultado aqui é o expoente que tu está procurando. Portanto, I na 27 vai ser exatamente igual, rigorosamente igual a I na 3. I na 3 vale menos I. Certo, gente? Então, para qualquer exemplo que tu quiser escolher, sempre, sempre, sempre vai funcionar. E exatamente da mesma forma. Se eu quiser, por exemplo, fazer I elevado na 73. 73, 73, você vai dividir. Como é que você faz? Uma vez, né, o... opa, desculpa, aqui vai o 4. 73 dividido por 4. Uma vez, né, que vem aqui, fica 4, sobra 3, desce o 3, dá 33. 73. Nós sabemos que 8 vezes 4 dá 32, então vai ficar 8 vezes 4, que dá 32, e sobra 1. Esse 1 que chegou aqui no final é exatamente quem tu vai... esse 1 aqui é exatamente quem tu vai colocar. Então, I na 73 é a mesma coisa que I na 1, que vale I. Ok, gente? Então, decora isso, tá? Decorar... nem digo decorar, né, porque é tão simples. Esses dois primeiros tu sabe porque I na 0 e I na 1 é expoente básico. E o quadrado tu sabe porque é definição, então o único que tu vai ter que pensar, na verdade, é o I na 3, certo? Bom, gente, muito obrigado por ter assistido essa aula, espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. E continue assistindo mais aulas de números complexos aqui no Missal.